Música Credes que as escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e única regra infalível de fé e prática? Creio, sim, Senhor. Recebeis e adotais sinceramente a conféria e os catecismos desta Igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras? Recebo, sim, Senhor. Então, claramente, é um voto bem melhor do que aquilo que nós falamos ontem que foi comunicado a nós. Na minha denominação, Muitas pessoas, na sua denominação, estão focando no sistema de doutrina e não nos documentos em si. Além disso, a subscrição a um documento não é maior do que a honestidade de um homem que faz esse voto. E Deus não tomará por inocente aquele que toma o seu santo nome em vão. E, mais uma vez, eu encorajo vocês, como ministros e líderes aqui que fizeram esses votos, que vocês assumam esses votos de uma vez por todas. Que suas igrejas sejam marcadas por essa prática reformada e piedosa. Particularmente, nas áreas de culto e do próprio dia do Senhor. Usem esses padrões como um compêndio de teologia para instruir e ensinar. Coloquem trechos da confissão e catecismos em seus sermões e no próprio culto. Pais, ensinem seus filhos os catecismos. E aprendam vocês mesmos. E lembrem-se que isso também é para guardar a fé da igreja no Senhor Jesus Cristo. Foi dado a vocês um grande tesouro. Que Deus possa dar graça a vocês para usá-lo bem. E lembrem-se que isso também é para guardar a fé da igreja no Senhor Jesus Cristo.